Ah, mano, vou ter que dar meus pulos aqui, véi, de novo, Muntum, porra, meu! Ah, dessa vez foi rápido, não foi. Agora foi. Agora não foi. Agora foi. Não foi. Ai, meu Deus, Muntum. Pronto, agora foi. Tá bom. Não, só 1 e 40 a gente vai lá. O primeiro aqui, vamos na gold mesmo. Aqui, ó, deu mole, né? Tá bom, tiramos um flash, não vou nem passar aí, vou subir-me direto. Opa! Opa! Ó, eu vou puxar mais essa wave aqui, viu, sabão? Na quarta wave tu sobe pro mid, que eu vou lá na XP. Putz, demorei a descer, foi mal. Viajei aqui. Eu vi. Não, ó, eu dormi muito, tá ligado? Não dormi pouco, não, dormi muito. Não, se eu tivesse aí, vocês tinham matado, eu que vacilei. Eu tô a cabeça rodando aqui. Tá bom, próxima wave nascer tu vem. Tá aqui, tá aqui, Vic Sanding. Tu não vem, não. O Alpha tá junto. Não, não. Só vem pro mid. Pode ir vindo. Tá, eu vou lá na XP, vou formar uma catapa aqui com o cara. Aqui, forma junto aqui, vai. Cadê o sabão? Tinha que formar o mid, sabão. Pois eu formou o mid. Ah, eu tenho passiva, bobinho. Ah, não, esse maluco vai, véi. Meu Deus, ult. Toma. Formou o mid? Sim. Só tá pouco o level 4. Ué, mas era pra ter pego o level 4. Não peguei. Alguma coisa deu errado. Sim. Ela me fez, ela fez, eu perdi um, um milion. Mas eu tô level 4 agora. Ah, tá. Porque com isso, tu pega level 4 na... Ah, tá. Foi quando tu tava lá embaixo. Era pra ter farmado aqui o milion. É, eu perdi um milion. Eu tô sem ult, pão. Mas a gente pega se ele der um mole. Ah, não mete essa, bro. Congelei ela, a gente sai. Você viu que estranho? Ah, não mete essa, não. Vou puxar o mid aqui, então. Caguei. Aproveitar que o dragão só fica na lane dele lá. O alfa tá passando aqui, ó, pão. A gente pega o alfa, viu? Ah, eu tô sem vida, sem ult, sem nada, cara. Tá. Aqui, aqui o Moscovia... Não, Melissa. Dá recall não, Melissa. Eles puxaram a torre aqui, eles tomam. Toma. Congeladinha aí, ó. Fica frio aí. Olha a merda que eu ia fazer. Olha pra onde eu ia passar, mano. Olha a bosta que eu ia fazer, mano. Não comprei, tem errado e tudo, viu? Eu tenho ult. Top BR vale. Não sei se a gente briga aqui, não. Vai, parma aí. A Angela também tem a ult, tá ligado? Vamos ver se os caras avançam aqui. 580 PT. Você é um psicopata. 500 PT com o mesmo herói. Não enjoa, não. Os caras não tem 10k com a... 15 mil. Doido, doido varrito, velho. Meu ult voltou, sabão. Acho que a brincadeira é no mid mesmo, viu? Olha, a gente pega eles aqui, ó, subindo, ó. Eles vão passar pra subir, ó. Eu mandei sair, a Melissa foi pra cima, velho. Meu foco é a Vix. Meu foco é a Vix. Ela deu uma roubadinha aí, né? Puxei. É, deixar nada tanto de graça aqui pra gente, ó. Então tá errado, cara. Tá bom. Aqui, aqui, ó. Calma, com cuidado. Tá bom, pegamos, pegamos o bicho. Eu te defendo, relaxa. Boa. E ainda pegamos a parada, viu? Ah, vou ter que fazer a pena. Não vou ter conta. Adiante. Eu peguei, ó. Boa. Curtou. Ó, vamos ver se ele vem. Vamos ver se ele continua, ó. Não, não estou aqui, ó. Eu tenho passiva ainda? Ó, eu trouxe um dragão ali. Eita, aí. Ah, eu não contava com o dragão descendo, não, viu? Caraca, mano. Tem que ir brincar na neve. Fica frio aí, fica frio aí. Vou dar uma visão lá pra falar. Dá um passinho pra frente aí, Vixana, pra você ver o que que te acontece, né? Vai. Estou fazendo item errado. Estou fazendo item errado. Vou te gankar aí. Quem vai me gankar? Aranjo, tá mesmo. Estou tomei minha barra. Aqui, ó. Eu estionei o dragão. Mas eu estou com medo que vai vir na beca, viu? Hum, congelei. É, rapaz. Achei aqui é Instituto Butantan. Cobra. 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 A liberada só demorou um pouquinho, né? É, só um pouquinho, né? Não problema não. O Moskov foi lá levar a torre que ela estava puxando. Beb. Estou com 15 segundos pra ult. O Moskov levando tudo que é a torre. Vai, Roger. Ó, ult do Moskov. Manda vir. Achei devolve na torre, na turtle. Vai, Moskov. Eu sei que você quer aparecer no mid. Eu sei que você quer aparecer no mid. Não, Roger não tá forte, não. Roger tá muito forte. Vamos lá, no bot. Por aqui, por aqui mesmo. Por aqui mesmo. É só a Esmeralda descer lá pro mid, ó. Vai não. Lhau. Calma aí, ó. Se a torre cai sozinha, a gente vai tá mid ainda. Ah, não, 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 não. A beca aqui é só bom. A saca. Melissa sofrendo ali com o Moskov. Ah, mas ela que se vira. Ema, ema, ema. É, ô. Ô, 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 ô. Leva teu Lord aí pra lá, ô. Sai, você leva o cachorro pra passar no que acatar o cocô? Que papo é esse? Leva teu Lordzinho pra lá. Mano, a gente tem muito Clear Wave, na moral, véi. Briga, 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 briga. Sim, de novo. Ele vai cair na minha, mano, quer ver, ó. Não, não, é o Alpha. Ele vai cair na minha, mano. Ele vai, ó. Fica frio aí, ó. De novo. Não, é flash que eu tenho. Aí, não chute. Calma. Calma que esse cara aí dá dano real, cara. Dói. Aí, Melissa, vem e puxa aqui, ó. Puxa aqui, puxa aqui, puxa aqui, ó. Bora que a gente leva a torre, hein. O meu flash, cara. O meu flash fez uma palma sua, cara. Toma aí, ó, pra você, ó. Vou dar recal pra encher minha mana. É que tu nem precisa de mana, tá vendo? Calma lá. Tá falando o quê? Que eu tiro da geladeira as habilidades? Toma aí, tá, meu. Chuva. Eu vi. Freeze. 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 Eu roubei uma kill do VAR. Eu tenho que pedir desculpa pra ele depois. Não, o cara relaxa. Ele tá com seis lá. Vai sentir falta de um, né? Olha o bluzinho aqui, ó. Eu tô de olho aqui. Eu não alvo. Ai! Vai tá de blue, molecão. Valeu cada centímetro do meu flash. Eu morri. Tchau, dragão. Tchau, dragão. Tchau, dragão. Tchau, dragão. Olha a demora dessa milícia de chegada. Tchau, dragão. Ela tava fazendo red. Ela trocou a fight. Ela trocou um red pela fight inteira. Você não sente isso também, Sabal? Não. Eu sinto, cara. É aquele mid. Vamos lá? Cara, vamos, vamos. Vamos só pela XP, porque é meio perigosa. Já não conseguiu me acertar, hein? Que viagem. Acho que tomar esse poke dela foi pior que não farmar. Mano, é Lord. É a cauda de Lord. Por isso que eu falei pra eu levar mid. Start a Lord. Deixa eu pegar assim. Opa, vê que você não gastou tudo aqui, viu? Mano, olha a Beck. Ó, abre a sabão. Pegamos. Meu Deus, olha a vida que o cara saiu, velho. Porra, ele saiu com dois de vida, velho. Aí a gente não fez o Lord. Aí a Melissa foi solada lá. O Roger vai defender lá e a gente vai tomar esse Lord. Só porque eu faço de doze. Não pode. Isso vai correr o mesmo que, velho, que sonho. Ó, aqui, ó. Tá dois avançando aqui, ó. Mas tem que avançar essa wave, cara. Na hora que era pra tá fazendo Lord. E aí, o que que vai acontecer? Eles cobram um Lord. Ele vai precisar. Só não pode gastar muito recurso nele, tá ligado? Deixa ele lutar, velho. Só que ele descer, ele toma. Tá bom, gastou o ult à toa, ele. É, só pra fugir. Congele. E, como eu falei do Lord, né? Tá bom, velho. Coloca o que a Beck. O bom é que a gente defende, né? Peraí, velho. O Scoop não morre, não, né? O Scoop morreu. Quem não morreu, tô alto. Agora morreu. Aí GG, ó. GG, nada. Um vai ter que voltar pra segurar o Lord. Tá, mas tem dois ADC. Se um deles não puder voltar, pelo amor de Deus, né? Nasceu todo mundo lá, já, ó. Ó o Red aqui, ó. Com essa torre aqui, antes. Não tem, não tem. Tem um Blue ali, ó. Tem Blue. Quer? Não, aquele eu quero, mas acho que melhor a gente tentar levar a torre aqui, ó. Como é que não? É o Super Mini, ó. Pra mim não faz muita diferença o Blue, não. Ô, Sabão. Pra guardar chuva, Sabão. Tá chovendo. Tô indo, tô indo. Ô, mano. Posso ir, mano? O Mad tá de Blue. Ah, por que você não foi? Eu tô sem habilidades. Eles matou? Boa. Tá. Trocou o Sabão. Eu tô meio aqui, Edual. Congelei todo mundo aí, ó. Lhau. Agora ele não sai, não. Eu, no limite do boneco. No limite do boneco. Vai, Roger. Pega, Roger. Pega, Roger. Pega, Roger. Pega, Roger. Ai, véi. Melissa tá lá. Melissa tá lá. É a mesma coisa que nada. Ah, então vou dar recal. Olha lá. Fala dela. Hahaha, garotinho brabo. Tá GG de vocês. Ih, com a fria aí, viu, Angela? Ih, droga. Aí, ó. Congelei a torre aí pra vocês, ó. Pronto. Congelei a torrezinha. Quer dizer, acho que o cristal não congela, né? Fica aí a dúvida. Fica aí a duvidazinha, vai. Sabão. Fui. Fica frio aí, Sabão. E o Roger brabo. Jogou muito. Fica frio aí, Sabão. Eu tô frio. Fui. 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 Fui.